Os atendimentos presenciais começam no dia 8 e vão até o dia 11 de novembro em todas as unidades do Atende Fácil. Mil vagas para pessoas físicas e jurídicas já estão disponíveis no site da Prefeitura para quem deseja fazer uma negociação. É de suma importância que o contribuinte faça o agendamento para que possa ser atendido. O agendamento é essencial para evitar aglomerações e possibilitar um melhor atendimento para todos. Podem ser parcelados débitos como IPTU, ITU, ISTI e SSQN. Preciso levar cópia do RG, CPF ou CNH e cópia do comprovante de endereço. Se for empresa, tem que levar cópia dos documentos pessoais do titular ou sócio, do comprovante de endereço do titular ou sócio e da empresa e a cópia do contrato da empresa. Multas de trânsito e aquelas que foram aplicadas para quem descumpriu alguma medida relacionada às ações de combate à Covid-19 não entram na negociação. Goiânia tem hoje cerca de 8 bilhões em valores a receber, que são os valores inscritos em dívida ativa. A maior parte desses valores é de IPTU e ISS, os principais impostos municipais. O secretário executivo da Secretaria de Finanças explica que quem não pagar os débitos pode ser cobrado administrativamente. Isso tudo vai para cobrança administrativa, com protesto e posteriormente até mesmo cobrança judicial. E aí sim haverá uma ação de execução fiscal com até penhora e arresto dos bens. A gente vai ter que dar a atenção de um projeto que o que está fazendo com 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 o que está fazendo Obrigado.